É a grande final da Copa dos Criadores. Fêmeas, dois anos de trote, Magrão. É, mais uma disputa aí que vai ser acirrada, porque temos o Marcos Dai, Dezinho e o Caio aí, que são jogos aí bem experientes, como o Marquinhos, o Dezinho e o Caio também. Nem tem quanto aos outros montas aí, mas vai ser difícil. Vai com você. Foi dada então a largada, a Jockey Marquinhos Dai já vai conduzindo neste momento. Temos Dezinho na segunda colocação e quem vem agora aí? Primeira colocação com o Marquinhos Dai, Magrão. É, o nosso amigo Caio já entrou em rotura e prevalece Marcos Dai na ponta, Dezinho em segundo, com toda a sua categoria, os dois vão manejando aí para o destino da reta final. Nós temos então HG M. Brulé, grande Guilherme Lopes, grande criador. HG, muito obrigado Gui, filho de Mister e Foto e elegante Margot. Marquinhos Dai vai conduzindo neste momento na primeira posição. Dezinho já vem atacando com RB Monique. Luaras RB do Ricardo e da Bruna, muito obrigado. Filho de Pinquique em Thunder Manu. Grande Dezinho vai conduzindo. E na terceira colocação temos Serpente Malibu, de criação do Antonioli. RC Serpente em Maga. Conduz, Magrão. Conduz aí, vem Dezinho manejando do jeito que sabe manejar aí. Forçando um pouco o Marquinhos Dai. O Caio já entrou em rotura outra vez. Este que é, são a outra potência aí, não sei. Mas aí a carreira nada definido ainda aí, com esses dois jogos excepcionais aí. Nesse momento, de segunda roda, grande Dezinho conduzindo o Monique. Vai buscando a sua ultrapassagem pela raia de fora. Defendendo a sua posição. Vamos com ele, jovem Marquinhos Dai. Conduzindo o HG Brulé. Filho de Mister e Foto, elegante Margot. Defendeu a sua posição, Magrão. É, o Dezinho forçou. E por isso o Marquinhos forçava também. O Marquinhos agiu com muita inteligência. Eu acredito que vai desfazer, assim, uma carreira bem dura para os dois aí agora. A briga é muito boa agora, nesse momento. O Animal Monique, conduzida pelo Dezinho, já assume a primeira colocação. Entrando em rotura, Animal Brulé. Olhem só, nesse momento, a decisão final. Dezinho buscou e conseguiu a sua ultrapassagem na segunda parte da reta oposta. Conduzindo o Animal RB Monique, do Aras, Ricardo e Bruno são os criadores, Magrão. É, o Dezinho aí empurrou em cima do Marquinhos aí. Achou uma deficiência da água do Marquinhos aí. Galopou do Marquinhos. E o Dezinho vai ganhar com tranquilidade. Segue você, Marcos. Vamos então para os últimos metros, senhoras e senhores. Eu já posso dizer com convicção. Não perde! Não perde mais Monique! Brulé passando na segunda colocação e o Animal...